Eu quero dar um bom dia oficial a todos os companheiros e companheiras. Eu sou o Lívio Giosa, sou o vice-presidente da atual gestão e o presidente eleito da próxima gestão, 24 e 25. E em nome do presidente Irineu de Mula, eu quero cumprimentar a todos vocês. E hoje, neste momento, te damos início oficial às comemorações e celebrações dos 100 anos do Rotary Club de São Paulo. Este evento é um evento absolutamente importante para nós. Construirmos uma programação que possa fazer jus a estas comemorações e encontrar todos vocês aqui no Museu do Ipiranga é um marco para a nossa gestão. Quero agradecer muito o empenho de todos aqueles que, da nossa equipe, da nossa comissão de centenários, fizeram acontecer este momento, este evento. E, ao mesmo tempo, especialmente ao nosso presidente eleito, Mário César. Muito obrigado pela sua presença. Isso nos garante o êxito absoluto das nossas comemorações. Com a presença do Mário, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas que nós seremos sucesso. E o Henrique, cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Cadê? Aqui, ó. Você, como sempre, nos deu uma força enorme e, a partir deste trabalho de todos, construímos este momento ímpar para a história do Rotary Club. E lembrando a todos que hoje o nosso Rotary comemora 119 anos e é um marco que evidencia tudo o que há de mais importante no exemplo de servir da nossa comunidade. Então, quero agradecer muito a presença de todos e vamos curtir a sequência de atividades que teremos hoje. aqui no museu, depois, quem puder, no plantio da árvore, às 15 horas, no Parque Trianon. E a abertura oficial, uma abertura fantástica, que acontecerá hoje à noite na Sala São Paulo, que é outro local ícone do Brasil, especialmente aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. 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 O Salmense O Salmense O Salmense Seja tirado Toque